Eu quero aqui, nesta manhã, devolver aqui esse microfone ao nosso pastor-presidente, pastor Oides, e mais uma vez agradecê-lo pelo apoio aos jovens conectados do Campo de Campinas. Eu digo por onde eu passo que, graças a Deus, nós temos um pastor que apoia a juventude, que apoia os jovens, e graças a Deus, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor-presidente. Uma salva de palmas ao nosso pastor-presidente, pastor Oides. Deus abençoe. Senhor, pastor. Juventude, paz do Senhor, Deus abençoe. Poder se assentar, muito obrigado. Graças a Deus. Eu venho aqui nesta manhã, porque ontem eu não consegui chegar a tempo, vindo de Brasília, tinha um compromisso em Anápolis, meu pensamento era vir aqui na abertura, depois ir a Anápolis, mas de Brasília eu fiquei em Anápolis mesmo. No tempo, a reunião em Brasília demorou mais do que eu imaginava. Mas fiquei sabendo da bela abertura que ontem, hoje, agora pela manhã, temos um bom número de jovens, nem todos podem comparecer pela manhã, e logo mais à tarde, noite e amanhã, esses três dias foram reservados para a juventude. A escola dominical aqui está sendo realizada lá no auditório. Nosso pessoal, do dia a dia aqui, os casados, estão lá no auditório, porque o tempo foi reservado para o seminário, congresso dos jovens do Campo de Campinas, aqueles que conseguiram se inscrever para participar. Nós temos agora um critério, não é escrever por escrever, é porque tem que limitar mesmo o número de poltronas que temos aqui, acrescento com algumas cadeiras que a gente coloca, mas se faz um evento aqui e deixa livre, pode vir aí 4 mil, 5 mil, 6 mil, e vira a dificuldade que foi no Congresso dos Adolescentes. E houve uma supernotação, muitos vieram aqui, se aborreceram, queriam pular as grades aqui, quebrar a vida da igreja para entrar, foi um tumulto. Então, a gente quer fazer isto, limitar as inscrições ali, 2.500, não pode ser mais do que isto, para a gente não ter o tumulto que tem em festas aqui. Temos um bom número de jovens inscritos, graças a Deus, e vocês fizeram bem participado do seminário. Porque os pastores dirigentes, pastores coordenadores regionais, todos eles sabem que esta data está bloqueada no calendário para a juventude celebrar a Deus aqui no seminário. Se você veio aqui, o dirigente não queria que viesse, o coordenador, você não está em desobediência, não. Você está obediando o seu pastor ou ele, você vai falar para ele. E até ele tem que obedecer. Até ele tem que obedecer. Não é verdade? É. Então, outro dia lá, eu não digo, né? Lá de um trabalho, eu quero ir lá na série do pastor, não vai não, me ajuda aqui, tem festa aqui, tem que obedecer. Mas nesses dias, todo mundo já sabe, que não tem nem que pedir bênção. Eu não tenho que falar nada. Meus filhos, meus netos, não tem que falar, eu posso escovar os dentes, eu posso lavar o rosto, eu posso tomar banho. Não tem pedido autorização para isso, já tem que fazer mesmo, né? Não é? Não é todo dia que tem que falar isso. Então, o congresso, essa data é reservada para vocês. Aproveitem bem. Glorifique a Deus. Louve ao Senhor. Está tudo em paz aí, tá bom? Só quero deixar uma palavra com vocês, porque o pregador já chegou, será anunciado em instante, mas aqui, louvar a Deus, vir aqui da nossa coordenação de jovens. Pastor Wander, toda a sua equipe, coordenação das regionais, aqui da sede, o Bira, com a equipe toda, participando. E meu abraço em todos vocês, que aqui comparecem. Pastor Eliseu, daqui a pouco vai pregar, sua esposa, bem-vindo sempre em Campinas, graças a Deus. A Bíblia diz o seguinte, lá em Efésios, acho que 5 e 18, por ali. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é? Não tem nenhum vinho nesse mundo que possa realmente substituir a presença de Deus na nossa vida. O mover do Espírito em nosso coração. A palavra está dizendo que ser cheio do Espírito Santo é melhor do que todos os vinhos que este mundo oferece. Enchei-vos do Espírito Santo. E como se enche, a Bíblia diz, é cantando, salmodeando, louvando a Deus, celebrando ao Senhor. Vamos ficando cheios, né? Aleluia! Faça isto hoje, faça esta manhã, e eu tenho certeza que vocês estão honrando esta palavra, enchei-vos do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo é crente vencedor. Moça e rapaz que tem o Espírito Santo na vida é poderoso, é forte, né? Vence os gigantes na vida aí. Deus abençoe a continuação do nosso seminário, do nosso congresso, em nome de Jesus. Obrigado. Meus irmãos, o pessoal da equipe que já está pronta para recolher a oferta, vamos só recolher a oferta agora. A Creúna estará louvando agora, o conjunto de jovens de Creúna, pode subir rapidinho. E, enquanto vocês estão subindo, nós queremos aqui, com alegria, estar dando aqui, a recepção, o pastor Uíde já mencionou, mas uma salva de palmas para o pastor Eliseu, sua esposa, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação no nosso congresso. Então, enquanto a Creúna estará louvando ao Senhor, o conjunto de Creúna, o pessoal já estará recolhendo a oferta, e logo em seguida, o pastor Eliseu, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. E o grupo Áboda, a gente vai encerrar com vocês louvando novamente. Tá bom, pastor Sebastião? Aleluia. Quem aqui é adorador? Aleluia. É isso que sabemos, e é o que somos. Como o grupo que acabou de cantar disse, vim para adorar-te. Nós estamos aqui nesta manhã também, para dar o nosso louvor ao Senhor. Aleluia. 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 Adorador Adorador É tudo o que eu sou Adorador Assim Deus me formou Ninguém poderá Calar a voz De um coração Se eu subir aos céus Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Do Teu olhar Declare isso Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Não tenho todas as respostas Mas de uma flor nascer Levanta Tua mão para o céu E canta adorador Adore ao Senhor Adorar é o que tem Adorar é o que estou Nada pode calar O adorador Não existe confisões Que contenham a voz Que Deus adora Adorar é o que sei Adorar é o que estou Nada pode calar Adorar é o que está Te adorar é o que dizer Eu te adoro se eu perder Eu te adoro se eu subir Eu te adoro se eu descer Eu te adoro se eu descer Eu te adoro se eu descer Coloque a mão no seu coração e declare Minha força vem do Senhor Minha força vem do Senhor Sabe por quê? Nada Nada pode calar O adorador Adorar eu descer Adorar eu descer Nada pode calar O adorador Não existe sempre sonho Que contenham A voz de quem te adora A voz de quem te adora A voz de quem te adora Senhor Aleluia Irmãos Nós estivemos lá em Acreuna No nosso pré-congresso E a pastora lá me deu uma incumbência Que foi indicar o rapaz aqui E adotá-lo Para indicar para as regionais Então aqui tem um adorador Você que tem agenda O seu evento na sua igreja É sobrinho do pastor Marcos Faria É a bênção De Acreuna Prata da casa Do Campo de Campinas Privilegio o pessoal de Acreunas Uma salva de palmas Acreunas mais uma vez Nossa gratidão Deus abençoe E adotá-lo